Gente, moradores de Três Lagoas podem ter acesso gratuito a livros através da Biblioteca Comunitária do Celso. O Celso Jacinto é um sapateiro aqui de Três Lagoas que, em meio a um conserto do sapato e outro, ele consegue incentivar a leitura emprestando livros que ficam em uma biblioteca improvisadas na sapataria dele. Mas, gente, agora ele conseguiu ampliar a Biblioteca Comunitária, isso por meio da Lei Aldir Blanc, que está incentivando vários projetos culturais. Ele está disponibilizando livros em outros pontos da cidade agora. Agora, com a ajuda da Lei Aldir Blanc, juntamente com a Prefeitura Municipal, nós conseguimos mais seis pontos de empréstimos de livros. E como que funciona? A pessoa vem, pega um livro ou dois, no máximo, leva ele, traz ele ou então traz um outro. Não tem nada de burocracia, tudo pela autoconfiança, porque a nossa prioridade é incentivar a autoconfiança de cada um. E não precisa pagar nada, é tudo de graça, assina alguma fichinha? Não, não, não paga nada, é tudo gratuito. Eu incentivo a leitura, porque nós estamos num tempo de pandemia e a leitura em si, ela é prazerosa, né? Além da leitura didática, mas o nosso foco é leitura prazerosa. E temos vários gêneros de livros também. E depois as pessoas devolvem o livro? Sim, devolvem. Alguns outros não, mas a demanda maior nós recebemos do que o que fica com o leitor. São doações esses livros que o senhor... Exatamente, nós recebemos tudo através de doações. Temos vários amigos que doam, temos vários leitores também, assíduos, né? De diferentes graus, assim, de cultura, financeiro, idade, desde a criança até o mais idoso. E através desse projeto da Lei Alde Blank, o senhor está expandindo esse trabalho? Hoje existem outros pontos com os livros do senhor? Exato, nós estamos expandindo. Temos no Shopping Três Lagoas, né, ali, nós temos na Teia Criativa, aquela loja, eles também são parceiros nossos, temos uma biblioteca lá. Nós temos também na Casa da Cultura, temos uma biblioteca. Nós temos na loja Sempre Chique e Caça e Pesca, temos outro. Na Professora Cidinha Mariano, que é a Escola de Música, temos outra também. Agora, em breve, no Tiago Ramalho e também no Departamento de Cultura. Temos uma biblioteca lá também à disposição dos leitores, fora que na Sabataria Real, que é onde tudo começou. Quantos livros são, o senhor tem? Quantos exemplares? A partir de mil nós temos. Nós já fizemos algumas intervenções também em praças, essas coisas, nas ruas, quando estava tudo aberto, né? E logo iremos fazer outra intervenção, mas com todo, assim, com todo o cuidado necessário que se precisa devido ao problema da Covid-19. Bom, e o senhor divide o tempo do senhor entre um conserto de um sapato, né, e também fazendo o empréstimo de livros aqui, conversando com as pessoas? Exatamente, porque tem muitas histórias boas, né? Tem pessoas que, eles vêm pegar o livro, porque o poder aquisitivo não ajuda. O livro não é um bem de primeira necessidade. Então, quer dizer, aquele que não tem um recurso financeiro, mas gosta de ler, ele passa aqui pra escolher um livro, que é totalmente gratuito. Tem muitas pessoas ainda que leem? Muitas pessoas. O mito que o brasileiro não lê, ele caiu por terra aqui em Três Lagoas, juntamente com o nosso projeto, porque são muitas pessoas que leem. Bom, então se quem quiser pegar algum livro, né, emprestado pra ler, ou até mesmo fazer doações, é só procurar o senhor, qual rua aqui que o senhor fica? Aqui nós ficamos na Avenida Eloy Chaves, esquina com a rua Augusto Corrêa da Costa, que é o nosso endereço, número 900 na Vila Nova. A Pataria Real, né? A Pataria Real, exatamente. Obrigada e parabéns pelo trabalho.